4 4 3 3 4 Parabéns Siga os seus estudos Pessoal, meu nome é Luciano Eu sou padronista Eu criei os super heróis E que nem o Stan Lee criou o Homem-Aranha Quem é que gosta do Homem-Aranha aqui? Quem é que gosta da Mulher Maravilha? Uau Que legal E agora eu vou passar o filme do Super Tinga Um super herói do Brasil E as aventuras dele lá na África E claro, a Pompom também Palmas pra Pompom E aí depois Depois do filme Vocês vão ganhar Cada um vai ganhar uma revista em quadrinhos Da Pompom E depois Quem quiser Eu gostaria de algo Eu gostaria que vocês entregassem desenhos do que vocês viram Dos nossos super heróis Valeu! Vamos ver o filme? Sim! Obrigado! Tchau!